Gente, estamos aqui sorrindo e tal, mas eu tenho uma coisa prefeito, meu amigo, como eu te amo, cara. Deixa eu dizer uma coisa a você. Tá combinando com os pratos, tá lindo. Ó, gente, depois de hoje teve uma treta pesada aqui, viu? Só cheguei depois, né? Tá vendo? Vai ter embate, viu? E esse aqui ficou arrasado, entendeu? Teve burburinho aqui, então você aguarda e vai ter mais papo de macho aí qualquer dia desse. Só que eu vou colocar mulheres também discutindo sobre, certo? Então se preparem. Gente, eu adoro esse lugar, olha pra isso. Adoro esse lugar. Ah, vou tomar um caldinho. Bom, bicha feia. Das mulher, dos homens. Eu gosto demais desse lugar. E esse é meu cantinho, é o meu cantinho? É, olha. Ali foi eu que escrevi, ó. Tá vendo? A todos que aqui viessem, possam ser na época da vida, ser tão felizes como somos na vida e na vida. Caramba, diga só o Zan, ó. Eu amo. Olha. As coisas, os detalhes. Olha pra isso aqui. Pra mim que sou nordestino, o São João chegando. Olha aí, de ralar coco. Pra mim que sou nordestino, o São João chegando. Que diabo é isso? Eita, sandalhona do campo. Ô, gente. Do nada, macho. Eu fico viajando. Olha os bodys, olha aí os bodys. A grota que é bodys. Pensa no lugar massa. E virou turístico aqui, vocês acreditam? Virou aí, tá isso? Virou turístico. Tudo bom, meus amores. Tá nada, tá tudo péssimo, né? Tudo bem. Meu Deus. Mas dá uma sensação gostosa, não dá? Dá pra sentir daí? Ai, meu. Ai, Sérgio. Tá caçolando no campo, olha. Como é grande, meu amor, por você. Que delícia, cara. De lugar. Fazia tempo que eu não vim aqui, olha. Olha as pimentinhas na cara do Lucas, olha. Espião. Mas eu, copinho de alumínio. Olha. Caramba, não é uma volta no tempo? É uma volta no tempo. Gente, eu amei esse espelho aqui. A galera vai subindo ali. Que negócio instagramável, isso nordestino instagramável. Olha a novela novo. Diga. E aí, cabrão. Diga que massa. E as bebidas aqui vêm num pinico. Exito. Agora que eu vi. Olha, ninguém mijou não, né? Meu príncipe dentro. Não era de vó, não, né? Gente, esse lugar tá aqui, ó. Vou deixar a localização. Que você me emaceia, eu venho aqui. Que é muito bom. Era da minha mãe. Era da sua mãe. Era o pinico do lado da minha mãe mesmo. Passado, era mesmo, ó. Mas eu trouxe. No chão. E deu e aquilo. É mesmo. Olha, me enjeitando esse pinico. Meu Deus do céu. Que absurdo. Eu tô passando. Ei, mas chega o pinico lá da casa mesmo, ó. E aí? Você diz o quê? Esse aqui é o pinico que eu mijava. Ele veio com a bebida do povo, é? Que ronda. Minha mãe viu que trouxeram? Viu? Viu, viu, viu. Ela já mijava, mamãe mijava, papai pijava, era outro. Ei, tripinha. Vocês gostam? Tripinha de plurico. Aí eu amo. Como que nem foca. Olha. Tá baguninho. Com limão. Nossa beijinha. É na banana, é, minha filha? É? Que delicinha. Meu Deus do céu, é? Coisa mais diferentinha. E o que já, velho? E também tudo é no pinico aqui, é? Cachaça no pinico. Cachaça no pinico, é? É uma cachaçinha, é? E volta é gelo, é? Gente, o caldinho de feijão, vocês fazem na panela mesmo. Não, bote mais mel. Isso. É cachaçinha mesmo, é? É cachaçinha. Não é mijo, não, minha filha. Tô com medo. Faço tudo bebe, né? Uma cachaçinha no pão. Não pegue nem a pau. Como é que faz? Gente, Francisco é primo de Jota. Vocês acreditam? Não é? É primo canal mesmo, é? É primo canal. Que é filho de Fagar. É, é. O Fagar tá numa arma tão grande, o pastor, que ele tá nem conseguindo olhar pra cara do Francisco. Mas tem outros debates, entendeu? Mas tem outros debates. E agora? from lá. De novo? Um. 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 Um ótimo. Obrigado.